Olá! Sexta-feira! Cadê a música de sexta-feira? Essa música não é de sexta-feira? Fique sozinha, você me deixa no vazio! Sábado tem agora é festa Kids lá no estacionamento do Shopping Felipe Dau. A gente vai estar lá a partir das 5 horas da tarde. E você que é muito fã dos atores de Cúmplices de um Resgate e Chiquititas, fica ligado porque vai ter muita festa lá. Roda pra mim! O Dia das Crianças está chegando! E para comemorar essa data, a TV em Tempo e o SBT Amazonas estão trazendo Crazy Tati de Chiquititas, Omar e Sabrina de Cúmplices de um Resgate. O Agora é Festa Kids vai acontecer no dia 13 de outubro, a partir das 17 horas, no estacionamento do Shopping Felipe Dau, ao lado do T4. Entrada liberada! Venha e traga a sua família! E eu vou chamar os cinco de ontem, que nós não mostramos, viu, diretor? Tem cinco pessoas de ontem que já foram escolhidas e tem as de hoje. Isso quer dizer que você pode mandar seu vídeo ainda, tá? Primeiro vídeo da escolhida que vai visitar os atores de Cúmplices de um Resgate e Chiquititas lá no camarim do nosso Agora é Festa Kids. Roda pra mim! Colo o meu desenho, meu, pra ver se cola. Colo o meu verdadeiro que me namora. Massa, eu quero muito conhecer os atores. Gente, se prepara que eu vou estar aí! Beijo! Beijo, Angélica! Tem mais um vídeo aí pra mim? Já vai, já foi escolhida a Angélica, hein? Roda o próximo! Cailane! Oi, prazer! Meu nome é Cailane. Cara, eu queria muito mesmo conhecer Chiquititas e Cúmplices de Resgate. Eu amo muito eles. Eu sempre assistia Chiquititas e Cúmplices de Resgate mesmo. E eu espero que eu ganhe. Sério, e eu vou contar o porquê da música de Chiquititas. Chique, 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 chiquititas. Chique, 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 chiquita. O jeito chique que eu quero. Chique, eu espero. Agora todos... Volta, Brani! Volta, Brani! A próxima é a Camila. É isso, diretor? Camili! Camili, rouba a Camili! Eu sou a Nave Estrela que todos adoram. Muito data, Brani, eu vou ter que dar. Pode vir, Shakira, agora terão que se preocupar. Ninguém pode tirar. Ok, nenhum vídeo deitado. É impressionante. A gente pede pra fazer com vídeo deitado. Ninguém faz com vídeo deitado. Não tem problema não que a gente se vira aqui, tá? Carla, você também vai visitar o camarim dos atores das novelas Cúmplices de Resgate Chiquititas. Carla, roda aí. Meu nome é Carla. Eu tenho seis anos. E o nome é Maris. Eu queria muito que conhecesse uma menina da Chiquititas. Todo dia eu assisto ela. E é isso que eu quero falar. Então, mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Chiquititas, mexe, mexe, mexe a cabeça. Isso que estava apresentando, né? A Kátia também vai lá pro Camarim. Roda o vídeo da Kátia. Meu nome é Kátia e é Marina. E eu vou falar porque eu quero conhecer os meus artistas. Porque eu quero amostrar o meu talento e apresentar todas as crianças de Manaus. E é o meu sonho conhecer eles. Tchau. Muito show. Tem mais? Maria Luíza também vai. Vai, Maria Luíza. Vai, Maria Luíza. Olá, meu nome é Maria Luíza. Tenho nove anos e sou muito fã do conto de um resgate. Principalmente da Mari e da Sabrina. Gostaria muito de ser sorteada. Um beijo. Tchau. Maria Fernanda também. Vai, Maria Fernanda, que eu não é ele, né? Maria Fernanda, roda pra mim. Meu nome é Maria Fernanda. Eu quero conhecer o artista da Chiquitita. Mexe, mexe, mexe com a irmã. Mexe, mexe, mexe com os pés. Mexe, mexe, mexe a cabeça. Comigo. Não, agora não. Quem é, quem é? Me diz o nome da próxima. Fala o nome da outra. Vai, roda o outro aí. Roda pra mim. Acabou. Acabou. Mas tem mais ainda, diretor? Quantos nós temos, diretor? Tu contou? Não contou. Mas vai ter mais. Vai mandando o vídeo de hoje. Deitado. Eu quero, eu desafio você a fazer esse vídeo com o celular deitado. Faltam sete. Faltam sete. Atenção que faltam sete. Que a gente vai escolher hoje. Mas, amanhã tem o que? Amanhã tem o que? Amanhã é sábado. Além do agora é festa. Aqui tem também. Aqui tem. Vem pra cá, Matheusinho. É isso mesmo, Marcia. Oi, pessoal. Tudo já? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo ótimo. Vindo da Rádio Nativa pra contar coisa boa. É o seguinte, pessoal. Não esqueça. Amanhã é dia de Aqui Tem. Programão especial pra você. Programa de vendas. Tá pensando em economizar de verdade? Amanhã, às 8h45, aqui no SBT Amazonas, tem o Aqui Tem. Com promoção, novidades, enfim. Eu fico aqui alegrando a tua apresentação. Eu senti que você tá na pegada, né? Eu tô alegrando a tua apresentação. É, nossa dançarina, né? Sorteio, sorteio, sorteio de pneu. É o seguinte, pessoal. A partir de agora tem pneu. Tem sorteio pra você. Vários parceiros, lógico, estão com a gente. Abração especial pro Shopping dos Pneus Multimarcas, né? Shopping dos Pneus agora, parceirácido aqui tem. E nós temos aqui pro nosso telespectador um baita sorteio. Dois pneus pra você, aro 13. Tá, Pim? Seguinte, como é que participa? Fácil demais, Marcia. Manda o WhatsApp pra gente aqui embaixo. Pega. Vamos mandar o WhatsApp. Manda o WhatsApp pra gente aqui embaixo agora. Desativa. Seguinte, ó. Desbloqueia pra mim aqui. Tem que desbloquear. 0011, pode falar a senha. Não fala não. Pera aí. Pera aí. Não me engana. Desbloqueia. Tem que desbloquear mesmo? Tá bom, bora. Pera aí. Tem que botar o dedo aqui. Tem que botar o dedo. Pronto. E não foi com o dedo na bota. É 001120. Pronto. É o seguinte, pessoal. Já falei minha senha do telefone celular. Quem encontrar daqui a pouco já foi. Já era. Quebrou. Ele não pode falar agora, não. É o seguinte, manda... É, tem que escrever. Manda mensagem pra gente respondendo a seguinte pergunta, ó. Qual é a melhor loja de pneus do Brasil? Shopping dos pneus multimarcas são quatro lojas em diversos pontos de Manaus e amanhã tem aqui que tem. E aí, pessoal? Tô com o celular dele hoje. E é pior que ela tá mandando nos grupos aqui mesmo. Qual é o número que é pra mandar? Anota. Tá aqui embaixo o WhatsApp nosso. O WhatsApp é... 992070090. 992070090. Manda agora. Você concorre, gente. E das crianças hoje, quem ganha um presente tão especial é você, com certeza. Mande 992070090 pra ganhar os pneus. Tá mandando. Tá mandando pro Lovila da Rádio Nativa. Vou mandar um beijo aqui pro teu amor. Gente, aproveita então. Manda o WhatsApp agora. Ele tá trabalhando, amor. Aqui no programa, tá? Eu tô vendo ele aqui. Tá uma loucura. Pessoal, aproveita então. Manda agora. Você concorre a prêmios exclusivos na superprogramação do nosso SBT Amazonas com o nosso programa que tem. E reprise... Ai, cinco da tarde tem agora. É festa kids. É isso mesmo. Gente, você já tomou conta que tá no Facebook, lá no WhatsApp. Aproveita então, manda pra gente. Não esquece que tem reprise no domingo, 8 horas da manhã também. No sábado, 12h30 e no domingo, 8 horas. No sábado, 8h45. 8h45 amanhã. Mudou o horário, mudou o horário. 8h45. 8h45 no sábado e no domingo tem reprise. Reprise então, a partir das 8 horas da manhã. Aqui no SBT Amazonas tem, aqui tem. Valeu, Márcia. Valeu, Matheusinho. Matheus, depois... Eu gostei dela dançando aqui, esse clima é gostoso, né? Ela foi na rádio lá com o Rio de Janeiro e dançou também. Imagina a mulher dançando lá na rádio. Vambora, mas ele vai aqui, eu venho comigo? Eu vou na pegada, ó. Vambora, vem comigo aqui, que a gente vai aqui com a Marcela. Valeu, pessoal. Cadê teu celular, Marcela? Vem cá, Matheus. Eu vou, eu vou com ela. Então, vambora, vai, no clima. Vai te bloquear o meu celular. Ah, vai te embora, vai. Vai, vai, vai. Toma teu celular, leva. Vai, 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 vai. Tchau, pessoal, até amanhã. Vai, te embora. Tudo bom, Marcela, gente? Ela tem um carinho. A gente baixa até o Rio de Janeiro, vou poder falar tudo bem. Tudo bem. Eu vou poder escolher músicas. Oi, Lucas. Não, assim, você pode falar pra gente, a gente tenta fazer um probation aqui. Tá bom. Tá bom? Eu pedi, acho que tu tava treinando aqui antes de entrar, vai facilitar. Feliz dia das crianças. Feliz dia das crianças. Feliz dia das crianças, pra todo mundo que tá aí em casa. Eu que tenho uma criança dentro de mim, completamente incontida, né? Entende? Vai fazer o pré-show amanhã. Que horas tu entra no palco lá do Agora é festa aqui, tu já sabe? Então, começa às 17 horas, né? Isso. Eu vou fazer o pré-show, acho que é 17 horas. 17 e meia. É, por aí. Por aí. Por aí. Mas chega cedo, galera, pra gente chegar fora. Tem que chegar às 5 horas. É, claro. Vai estar todo mundo lá já esperando. E a gente vai ficar com a Marcela Bartolo hoje, que vai cantar muitas músicas pra alegrar você que veio por lá, desse dia das crianças tão feliz. Lembrando e reforçando que amanhã ela também vai estar lá no shopping que liquidar, no estacionamento do shopping que liquidar. Qual é a música que você vai cantar agora? Agora eu vou cantar a sorte grande da Ivete pra gente animar aqui, que é dia das crianças, a gente tem que dançar mesmo. Eu posso cantar também? Claro que pode. Não, não vou cantar que eu vou te trabalhar. Você pode dançar com a gente. Só na graça. Pode vir pra cá, aproveita. A minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira, viver a emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz a vida inteira. É lindo teu sorriso, brilho dos teus olhos, meu anjo querubim, doce dos meus beijos, calor dos meus braços, perfume de jasmin. Chegou no meu espaço, poeira, 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 levantou poeira. Poeira, 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 levantou poeira. Poeira, poeira, levantou poeira. Poeira, poeira, levantou poeira.